Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conhecer o JBL 660 NC. Esse headphone aqui ele conta com até 55 horas de bateria, conta com cancelamento de ruído ativo e também uma qualidade sonora que a gente espera da JBL. Hoje ele está custando por volta dos 330 reais, eu vou deixar link na descrição caso você queira estar adquirindo ele. Mas antes de adquirir, vamos ver se vale a pena. Vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e me segue no Instagram que está passando aqui do lado para não perder nada que sai de novidade aqui no canal e lá no Instagram. Agora, bora para o vídeo. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhadinha na caixa antes de eu abrir para ver as funções que ele tem. Aqui na caixa a gente pode ver algumas funcionalidades que a JBL já traz aqui no 660 NC. Eu vou dar ênfase mais em relação aqui, bateria de 55 horas com o Anki desativado, o cancelamento de ruído ativo e 48 horas com o cancelamento de ruído ativado. Bastante bateria, não? E aqui nós temos 5 minutos de carga com até 2 horas de música. Então você carrega ele rapidinho e consegue ouvir música tranquilamente. Aqui do lado nós temos algumas outras informações, como o Hunt's Free Cells, onde você consegue utilizar o seu fone para fazer chamadas livremente, cancelar a chamada, atender e tudo mais. Mas tem conexão multiponto, você pode deixar conectado em até dois dispositivos ao mesmo tempo. Super leve e eu acho que isso daí, né? Aqui está falando que ele tem um Super Bass, é isso que a gente vai verificar. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na caixa. Aqui na parte da frente nós temos o Fast Pair. Eu já até peguei um Android aqui para a gente testar. A tecnologia Fast Pair é como se fosse aquela tecnologia dos iPhone, né? Que você abre o produto ou liga, né? E ele já aparece para você se conectar automaticamente no Android. Aqui o Fast Pair só funciona com Android, tá? E acho que é isso daí, né? Não tem muito o que a gente vê. A caixinha é bem bonitinha. Vamos tirar o lato aqui dela para a gente conferir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então tá aí, galera. A caixinha já arranhei tudo. Aqui nós temos um cabinho P3 para P2. Não sei o porquê P3 para P2, mas beleza. Para você utilizar ele diretamente com o cabo. E uma entrada USB-C para USB-A para carregamento. Aqui dentro nós temos o fone, ó. A preocupação da JBL em não riscar. Eles colocam até uma espuminha aqui, diferenciado, né? E aqui nós temos os meninos. Vamos tirar ele aqui. Aqui embaixo tem o manual de instruções. Daqui a pouco eu vou dar uma lida. E aqui, ó. Na parte de fora nós temos os logos da JBL. Ele tem esse jogo aqui, ó. Que dá uma flexibilidade a mais nos fones. Botões aqui na parte de baixo. Botão Power. Botão do multiconexão. Temos botões de volume. E o botão central aqui que é Play e Pausa normalmente, tá? Tem microfone aqui também. E na parte de cima, um pouquinho escondido, a entrada de carregamento. Olha lá, fica escondidinha aqui dentro. Então você consegue tirar e colocar. Temos uma espuma aqui na parte de cima. Espuminha básica. Um plástico aqui normal, sem a inscrição JBL. Que normalmente a gente vê muito nos fones. Não tem. Tem um leve vinco aqui, ó. Uma marcação. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mostrando aqui a injeção do plástico. Temos hastes que não são em metal. Mas é dupla, então ela é bem resistente. Essa haste aqui que tem o nível, né? Ela não tem um metal exposto aqui, pelo menos. É de plástico. Mas mostra ter uma resistência bacana. Temos um Black Piano aqui. E um jogo, né? Ele tem um joguinho bacana aqui pra você utilizar tranquilamente na cabeça. As espumas são diferentes. Eu nunca tinha visto um fone com espumas assim. O buraquinho é bem pequenininho. Mas o que vai importar pra gente é a qualidade de conforto, né? Vamos testar, então. Vou colocar aqui na cabeça. As espumas, elas já isolam bem o som. Na cabeça ele fica dessa forma que vocês estão vendo, tá? E ele isola bem o som, tá? Não ficou ruim. Eu achei que ficaria um pouco diferente, porque eu já testei fones com espumas desse tamanho que não isolavam tão bem o som. Agora vamos ligar ele aqui pra gente dar uma olhada. Vamos ver se ele vai aparecer no Android. Vou ligar ele aqui na câmera pra vocês verem aqui, ó. Deixar ele aqui. Vamos abrir aqui, ó. Android aberto pra vocês verem. Então vamos ligar ele aqui. Vamos ver se ele vai aparecer aqui o fast pair. Tá conectando. Olha lá, apareceu pra gente. JBL Tune 125 A660 NC. Então ele tá aí pedido pra conectar. É só a gente conectar nele. É automático. Você não precisa entrar no Bluetooth, nada mais. E prontinho, ó. Já tá conectado e funcionando. Eu já tô com Spotify aqui conectado. Eu vou fazer o teste diretamente nesse smartphone mesmo. Depois de conectado, ele fica com a luzinha azul acesa e o branco também. Se você quiser realizar a conexão em outro dispositivo, é só segurar, apertar esse botãozinho que ele vai aparecer o Bluetooth pra outro dispositivo, tá bom? Vamos colocar de novo aqui na cabeça pra gente testar. O amor! Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha no cancelamento de ruído, tá? Que eu acredito que já tá habilitado. Aparentemente, eu já percebo que tá diferenciado isso aqui, tá? Pra gente habilitar e desabilitar a questão de cancelamento de ruído ativo, é naquele botãozinho lá que eu falei pra vocês que faz a multiconexão Bluetooth, tá? Então, você vai fazer o seguinte. É só segurar, apertar ele uma vez só que ele desliga e liga o Anki, tá? Eu vou tentar apertar ele aqui. Olha lá. Desligou. Agora eu já consigo ouvir o ar-condicionado. É só dar um apertãozinho. Alô? Um, dois, três. É, ele só tem a função ligado e desligado. Alguns fones, eles têm aquela função de jogar o microfone pra dentro. Não é o que acontece nesse caso, tá? Então, você não vai conseguir ouvir melhor o que tá fora. Ligado e desligado apenas, tá bom? Feito isso, vamos agora pro teste de som, né? Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver se ele é compatível também com o aplicativo da JBL. Eu não sei se é. Não tem nada descrito ali. Mas, eu acredito que não. Mas, não custa tentar aqui. Vamos adicionar aqui. Vamos dar uma olhadinha. Série Tune, não. Ele não tem compatibilidade com o aplicativo da JBL pra você customizar e tudo mais, tá? Vamos testar a música agora. Vamos colocar algumas aqui. É, galera, ele não tem diferença em relação à qualidade sonora durante a música se você habilitar ou desabilitar o cancelamento de rido ativo. Então, é um ponto bem positivo. Os graves é bom, cara. É um dos graves mais seco. Ele tem graves seco. Tô me sentindo abalado com as músicas da lock aqui. Vamos falar alto. Alto e misto, hein? Tá, dá pra ouvir de longe aí, quando eu tô com a música ligada? Não, né? Quando eu ponho no ouvido, não dá pra ouvir tanto. Quando tá com a música? É. Dá. Quando eu tô ouvindo assim, dá pra ouvir, ó? Tá ouvindo bem? A música? Não. Mas... E agora? Bem pouquinho, né? É aquela. Ó. Alto pra caceta. Ela... Não tem motivo de vazão. Mas dá pra entender qual é a música. Dá pra entender qual é a música. Ah, ainda bem. Tá certo. É, mas vazão dela é pouco. Vamos lá então, pessoal. Já testei aqui ele. Vamos passar algumas informações antes de eu falar da qualidade sonora e tudo mais. Se você comprar ele e tiver um sistema Android, você vai ter essas opções que estão aqui na tela pra você, ó. Aqui eu tô com o Bluetooth habilitado, ele tá me mostrando a bateria do produto, tá? E se eu clicar nas configurações, eu tenho como modificar algumas funções, tá? Como se ele vai estar disponível para chamadas e se o áudio vai estar em High Definition, que seria o AAC. Se você tiver um celular um pouco mais antigo, talvez ele não tenha essa funcionalidade AAC. Não tendo essa funcionalidade, a qualidade sonora que você vai ter no headphone vai ser um pouco inferior. Não é da água pro vinho, mas vai ter uma certa diferença na qualidade sonora, tá? E, infelizmente, é um ponto que você tem que dar uma pesquisada no modelo do seu aparelho e se ele é compatível com o codec AAC, que tá incluso aqui, por exemplo, tá? Os fones mais caros e com maior qualidade sonora, vai ser necessário você ter esse codec pra conseguir uma qualidade de áudio relativamente, vamos dizer assim, na altura que você espera desse headset, tá? O headphone, tá bom? Agora, em relação ao fone, vamos passar agora pra ele. Eu vou testar o microfone também, se você tiver interesse pra chamadas, mas, antes eu vou falar um pouquinho sobre o conforto. As espumas dele, elas são bastante confortáveis, só que elas não me passam uma resistência muito grande, tá? Elas são confortáveis, fica bacana na cabeça, você não escuta muito, o som, quando você tá ouvindo, ele não espalha ao redor do ambiente, então, se você for precisar utilizar num local que é mais silencioso, você consegue, mas, se você colocar no volume máximo, vai sair um pouco do som. Então, assim, pra volume médio abaixo, ninguém vai escutar o que você tá ouvindo, beleza? As espuminhas, falando um pouquinho mais dela, elas têm um acabamento bacana, mas, elas se mostram aí, ó, uma espuma básica. Eu acho que se você utilizar ele pra esportes com suor, e se você tiver barba um pouco mais rala, principalmente, aqui do lado da orelha, com o tempo, ele tende a descascar. Eu já vi acontecer com outros fones da JBL, e, infelizmente, essa espuminha aqui, ela tende a ser desse jeito. Mas, por ser um fone da JBL, no AliExpress, você deve conseguir essas espumas pra reposição. Então, eu não veria isso daí como um ponto negativo, tá? Em relação à qualidade sonora, muito boa. Ele não tem tantos graves quanto outros fones da JBL que eu já testei. Tem alguns fones que tem mais grave, mas ele tem um grave que é bem presente e ele é bem seco. Ele é um grave que, assim, é gostoso de escutar, e pra quem gosta daqueles graves um pouco mais curtos, né, que não são aqueles graves que vibram muito a orelha, é bacana. Eu acredito que ele tem esses graves aqui por conta do tamanho do fone. Não tem uma reverberança muito grande dentro dele, tá? Se você tá procurando um fone que vai te entregar altíssimo, né, tempo de bateria, e você tá procurando um JBL que tem graves bacana, médio, muito bem presente, e agudo dentro do limite, que agudo, se tiver muito estridente, não dá pra você ficar escutando música muito tempo, pode ir fundo, sem dúvida alguma, nesse headphone, né? Ó, já ia falar headset. Em relação à altura, ele tem uma altura ok. Ele tá ali um pouco acima do que o normal de fones de ouvido, mas ele não tá aquele áudio super forte, e você vai aumentar e falar, pô, não consigo ficar com isso aqui muito tempo na cabeça. Não, ele tem um áudio muito alto, mas ele não é aquele fone pra você falar, nossa, dá pra usar de caixa de som, beleza? Em relação ao cancelamento de ruído ativo, se a gente habilita ele dentro da música, a gente não tem uma perda de qualidade. Isso mostra que a qualidade tá muito boa aqui desse produto, em relação a isso, tá? Então, vamos agora pro teste do microfone, tá? Eu vou ter que realizar a conexão dele no iPhone pra mim fazer esse teste, porque no Android eu não tenho muita familiaridade com isso. Então, eu vou fazer a conexão aqui e eu já volto. Vamos lá, eu já conectei aqui o headphone, e olha, pra você utilizar a multiconexão, que é você conectar em dois smartphones junto, o que você precisa fazer? Aqui no meu caso, eu desliguei o headphone, e desliguei o Bluetooth do outro aparelho. E na hora que eu liguei, ele já apareceu pra mim conectar no outro aparelho. E aí é só você ligar o Bluetooth do outro que você havia desligado, e já vai tá funcionando em ambos os aparelhos. Aí você consegue trocar dentro do aplicativo Spotify, por exemplo, pra tá utilizando. Se você receber uma chamada em um dos dois dispositivos, por exemplo, ele vai dar prioridade no áudio pra quem tá recebendo a chamada. Se tiver habilitado, pra receber chamada dentro das configurações do Bluetooth. Então aí você vai ter essa funcionalidade. Se você for utilizar no iOS, tá? Dá uma olhadinha aqui nessa tela, vou abaixar um pouquinho o brilho. Olha aqui, você não tem as mesmas funcionalidades que você tem no Android. Aqui ele só tá me perguntando o tipo de dispositivo, que é o fone de ouvido, e só. Lá no Android a gente tem a opção de verificar a quantidade de bateria, e também tem as funções lá de áudio de alta qualidade e tudo mais. Já no iOS, o áudio de alta qualidade já vai estar habilitado, então você não precisa mexer em relação a isso, tá bom? Agora eu vou colocar pra gravar aqui, vamos dar uma olhadinha se vai estar funcionando. Já tá funcionando. O microfone fica aqui do lado direito junto com os botões, que agora já estão funcionando aqui pra mim. Então, vamos lá. Um, dois, três. E essa é uma gravação com o áudio do JBL 660NC. Essa é a qualidade que você vai ter caso você compre ele pra fazer chamadas, tá? Então, essa qualidade é a que você vai estar recebendo caso você compre ele. Lembrando que é uma qualidade de fone, um headphone que não tem um microfone aqui na boca, então provavelmente ele vai ter um pouco de eco, e é normal, tá? Você não vai conseguir aquela qualidade de microfone de estúdio ou headset num fone que tem um microfone aqui pra trás, beleza? Então, agora as minhas considerações finais são as seguintes, tá? Esse fone, ele tá custando por volta de 330 reais. E eu já testei aqui no canal o JBL Tune 510BT, que é praticamente um fone irmão gênio desse daqui. Muda apenas o design das espuminhas, que não é o mesmo, tá? Eu já trouxe vídeo aqui no canal, se você quiser, eu vou até deixar o link aqui do vídeo pra você conferir e o link do produto também, desse e do 510, porque na minha humilde opinião, a única diferença em relação a eles mais significativa é o cancelamento de ruído ativo. E o JBL Tune 510BT tá custando 234 reais. São 100 reais de diferença. Então, aí, você pode ficar nessas duas escolhas, que você vai ter a mesma qualidade sonora em ambos os dispositivos. Bons graves, bons médios, bons agudos e bateria bem duradoura. E a qualidade do microfone deve ser bem parecida, tá? Porque o JBL segue o mesmo, digamos, controle de qualidade em todos os seus headphones. Então, se você não tá precisando de um cancelamento de ruído ativo, não é uma pessoa que vê a necessidade disso, você pode pegar o fone mais barato da JBL, o 510BT tranquilamente, tá? Mas, se você gosta de cancelamento de ruído ativo, que é muito legal, você não ouve nada ao seu redor, e esse daqui funciona muito bem, ele tem um cancelamento de ruído que consegue tirar som de ar-condicionado, ventilador, até mesmo de airfryer. Eu consegui utilizar lá, ele cancela um pouco o som da airfryer. Isso é muito legal. E assim, na minha opinião, vale muito a pena. Se você quiser adquirir ele, eu vou deixar o link na descrição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal, me seguir no Instagram que tá passando aqui do lado, e até o próximo vídeo.